Fala galera do Violino, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este vídeo que é um review de um dos arcos mais vendidos no Brasil, o arco profissional da Musical Cordas. Eu recebi esse arco, já estou testando e usando ele há algum tempo e hoje vou fazer um vídeo completo com vários testes mostrando todas as vantagens que esse arco da Musical Cordas tem para vocês. Mas não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e já deixa aqui nos comentários que arco que você usa, qual breu que você usa. Quero saber, fala aí que arco que você usa e qual breu que você usa também. Seguinte, se você se interessar por esse arco, eu tenho certeza que você vai depois que eu falar todas as qualidades que ele tem, o link para a compra dele também está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, adquirindo esse arco pela Musical Cordas, você irá receber ele no conforto da sua casa, com toda a segurança e em tempo recorde. A Musical Cordas posta no mesmo dia que você comprar. Antes de eu começar a falar sobre esse arco, vamos falar sobre as categorias de arco que existem. Existem aqueles arcos iniciantes. Como que a gente identifica um arco iniciante? Olhando aqui no talão, o arco tem que ter esse ferrinho aqui. Se ele não tem esse ferrinho aqui, já é uma característica de que é um arco estudante. Por quê? Esse ferrinho que tem aqui no talão, gente, ele é um contrapeso. Ele é um acessório que deixa o arco com mais carga de peso nessa região de baixo do talão. Ou seja, quando você pega o arco aqui, você não sente do meio para a ponta. Você sente o peso e o equilíbrio todo concentrado aqui no talão. Isso dá muito conforto, dá muita segurança na hora da arcada. Outra característica dos arcos estudantes é que a crina é de má qualidade, tá? Nesse caso aqui, nós temos uma crina mongólia, que é essa crina bem clarinha. Você está vendo que é uma crina bem clarinha. Poucas passadas de breu, ela já absorve muito bem. Não dá aquele chiado e não fica falhando também. Subindo aí na categoria dos arcos, depois vem os famosos arcos de fibra de carbono. Arcos bons também, que eu já testei. Porém, tem um defeitinho. Eles são poucos por dentro. É como se eles fossem um tubinho de caneta. É somente a fibra por fora, mas por dentro é oco. O que isso resulta? Na hora que você vai tocar, você sente que o som é mais simples. Não é aquele som encorpado. Não é algo que vibra tanto como o arco de madeira. Subindo na categoria, chegamos aqui. Esses arcos aqui são arcos importados pela musical cordas. São arcos construídos com madeira brasileira, chamada Brasil Wood. Se você for traduzir, madeira brasileira. Arcos construídos com rigoroso sistema de produção. Ou seja, mantém muito bem a envergadura. O peso é muito bem padronizado. Não é um arco nem muito pesado, mas também não é tão leve que vai ficar pulando no seu violino. É um arco extremamente equilibrado. Olha a guarnição dele. Tudo muito bem fabricado. Olha o detalhezinho aqui do couro da pegada. A guarnição. O talão em éba, no olho Paris já. Já vem aqui com o emblema da musical cordas também. Já vem escrito musical cordas. O pino rosqueado também com a balone. O contrapeso. Olha que a balone bonita aqui também no talão. A ponta do arco muito bem fabricada. E o principal dele. Olha a envergadura. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Olha. Retinho. Não perde a envergadura. E o melhor, um dos testes que eu faço sempre quando eu vou comprar um arco, quando eu vou testar um arco, é o seguinte. Se o arco já chega na envergadura ideal com poucas, poucas, poucos giros aqui no clino rosqueador, já é um ótimo sinal. Então, ó. Tá super frouxa a clina, né? Ó. Tá frouxa. Agora eu vou apertar. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro. Já tá no ideal para mim. E agora é o seguinte. Tá no ideal. Agora você vai testar se esse ideal dele ainda tem uma certa pressão. Olha aqui, ó. Eu tô colocando uma certa pressão através da pronação aqui e ele ainda está resistindo. Isso é um ótimo teste. Porque tem arcos que você aperta, chegou no aperto que você já quer, e você vai apertar aqui e tá super molengo. Na hora que você vai tocar, o arco fica pulando. Isso é um defeito dos arcos, né? Isso realmente é, às vezes, uma madeira utilizada na vareta de má qualidade. Na hora que foi feito o processo de envergadura do arco, aconteceu algum erro. Então, isso é muito comum acontecer e é assim que você testa os seus arcos. Esse arco aqui já garante pra você uma excelente envergadura com poucas apertadas. Isso é excelente, né? Vamos falar, então, agora sobre o equilíbrio desse arco. Então, um arco extremamente equilibrado, né? Você segurou aqui no talão, você não consegue sentir do meio para a ponta. Isso é bom, isso é muito bom. Porque quando você vai estar tocando, você sente só aquilo que tá próximo da sua mão. Pra você entender isso que eu tô falando, é como se você pegasse o arco pela ponta. Se você pega o arco pela ponta, você sente o resto tudo pesado. Por quê? Porque aqui é leve e aqui é pesado. Então, alguns arcos, quando não são equilibrados, eles trazem também esse defeito. O arco da musical cordas não, você pegou aqui na mão, você sente que é extremamente equilibrado. Favorecendo muito vários golpes de arco, favorecendo muito o domínio completo do arco. Ou seja, você começa o marcado no talão, você chega na ponta com muita facilidade. E também o contrário, coloca na ponta, chega no talão com muita, muita facilidade mesmo. O peso desse arco varia entre 61 e 62 gramas. Ou seja, o peso ideal dos arcos profissionais. Olha só, fazendo uma comparação agora com um arco profissional feito por Arquier. Esse é o arco que eu utilizo, um arco muito bom do Arquier Azevedo. E é um arco que também está nessa mesma casa de peso, né? Esse aqui, o meu já fica em torno de 63 gramas. Eu gosto de um pouquinho mais pesado, mas é uma diferença bem pequena. Ó, pegando o meu arco aqui, pegando o arco da musical Cordas, é muito similar essa questão de equilíbrio, né? Ambos trazem um ótimo equilíbrio e uma ótima segurança. O arco é uma peça importantíssima para o violinista. É onde está toda a produção de som, né? Então o violinista, quando pegar o arco na mão, ele tem que sentir muita segurança. É como uma espada realmente na mão de um guerreiro. Então ele tem que sentir muita segurança mesmo. Eu vou agora executar alguns golpes de arcos diferentes para saber como que o arco vai se comportar em cada um desses golpes. Mas antes, eu já vou passar o breu nele. Eu vou usar o breu Gustave Bernadel. Na minha opinião, um dos melhores breus com custo-benefício. Você também encontra ele com o melhor preço na musical Cordas. Também vou deixar aqui a descrição desse breu aqui e o link para você comprar ele. Em breve, vai ter review completo falando sobre todas as vantagens desse breu aqui no canal. Breu passado já nessa crina maravilhosa Mongólia classe AA. Você pode ver que ela é bem branquinha. Poucas passadas já deu para perceber que pegou bem o breu. Vamos começar então pelo golpe Detaché. Em cada golpe, eu vou dar uma nota de 0 a 10 de como que o arco se comportou. Detaché é o nosso golpe mais famoso, ou seja, aquele golpe que nós utilizamos para tocar a maioria das músicas, que é uma nota por arcada. Vou começar na região do talão. Vamos ver como que ele se comporta aqui no talão. 0 a 10, nota 10. Por quê? Pelo fato de ele ser um arco um pouco mais leve, isso trouxe muita facilidade para tocar no talão. Quando o arco é pesado, tocar no talão é difícil, porque como ele é pesado, você tem que ficar utilizando muita supinação para controlar esse peso. Daí acaba acontecendo isso aqui. Esse não, vai ser muito fácil de controlar. O som não falha, porque a crina é muito boa. Região do meio vai ser melhor ainda, né? Ponta. Perceberam que é o mesmo som, tanto no talão, meio, ponta? Isso é um ótimo sinal de arco equilibrado, né? Não precisei modificar muito a técnica de pronação, supinação aqui na mão. O arco já responde muito bem. Então, aqui no detaché, com certeza, nota 10. Mas vamos testar uma combinação de detachés curtos com detachés longos. É um teste bem complexo mesmo, hein? Detachés curtos. Detachés longos. Se comportou muito bem. E o fato dele ser leve, desliza muito bem, né? Desliza, mas ao mesmo tempo tem aderência por conta da excelente crina que ele tem. Vamos para um golpe de arco agora que exige um pouquinho mais de consistência do arco grudado na corda, que é o legato. Uma sequência de notas numa mesma arcada, né? Vamos começar na ponta. Muito bom também. Zero a 10, também nota 10. Porque se comportou muito bem. O som não falhou, manteve o mesmo som. Excelente. Vamos para um golpe de arco que exige mais pegada agora. O estacato. Zero a 10, agora eu não vou dar 10 não, porque senão vai ser muita encheção de saco, né? Vou dar nota 9. Por quê? Porque nesse caso eu queria um arco um pouquinho mais firme. Ele é firme. Ele já me entrega bastante firmeza aqui, hein? Mas eu gosto mais firme. Isso é uma questão de gosto. O estacato dele funciona muito bem. É um estacato bem definido, mas eu não vou dar 10 não. Aqui nota 9, tá? O estacato volante, que é uma mistura de estacato com legato, né? Muito bem. Dá para ver que é bem destacado, né? Funciona bem. Funciona muito bem. Também nota 9. Não vou ficar dando nota 10. Não vou falar, ah, encheção de saco. Não, nota 9. Vamos agora para o golpe martelê. Martelê é um golpe que tem uma acentuação bem forte no início da arcada, porém no final já um pouco mais suave, né? Geralmente o martelê é muito utilizado do meio para a ponta, né? Aqui eu vou ser obrigado a dar nota 10, porque foi muito bem equilibrado. O ataque respondeu bem e depois ele deslizou com muita facilidade. Vamos para um golpe um pouquinho mais perigoso agora? O soutier. O soutier é um golpe de arco que agora sim exige muito do arco, assim como o spiccato, que é o próximo golpe que eu vou mostrar. O soutier só funciona em arcos que estão bem equilibrados. Por quê? É um golpe que você posiciona o arco na corda e começa a deixar o pulso super solto e ele tem que começar a dar mini pulinhos, só que sem sair a corda. Perceba que o ponto de equilíbrio do soutier dele está bem aqui, essa região central, uma região excelente para o soutier, né? O soutier é muito utilizado naquela música Quisardas. Não sei se vocês conhecem ela, ó. Agora. Funciona muito bem, ó. Pulando muito bem. Soutier também aqui vou ser obrigado a nota 10 porque funcionou muito bem. O spiccato. O spiccato agora já realmente é um pulo. Realmente o spiccato é quando eu vou ter que tirar o arco da corda. Funcionou muito bem também. O spiccato, vou ter que dar nota 10, né? O arco, quando ele é mais leve, é excelente para fazer spiccato. E esse aqui também me ofereceu um excelente, um excelente, um excelente spiccato. Ainda existem inúmeros outros golpes de arco, mas dos que eu me recordo aqui, os mais famosos, são esses e são os que você também vai mais utilizar no seu repertório. Agora você aí deve estar se perguntando, né? Nossa, o professor Matheus aí mostrou todas as qualidades desse arco. Não tem outro arco melhor. Existem arcos melhores que esse? Com certeza, gente. São os arcos de arquiê, que são arcos construídos com o Brasil pernambucano, né? Que é conhecido como Pernambuco. Uma madeira ainda superior, que é só utilizado mesmo pelos arquiês. São arcos que são feitos sob encomenda, daí são a partir de R$ 1.500, R$ 2.000. São arcos para quem quer realmente ainda mais detalhes, quer mais vibração, quer um som ainda mais amplo, quer um domínio específico. Quando você compra e encomenda um arco de arquiê, você escolhe o peso, você escolhe a guarnissã, você escolhe qual que é o formato do arco, se você quer ele redondo, se você quer ele octagonal. Realmente um arco muito bom que eu recomendo para você. Todos, todos os violinistas que têm adquirido esse arco na musical Pórias são 100% de satisfação. Um arco muito bem elogiado. Todo mundo tem comprado, tem gostado muito. E eu recebi o meu e tenho testado ele diariamente, sempre estou tocando com ele, sempre tenho testado ele nos eventos que eu tenho tocado, e está 100% aprovado. Um excelente arco. Se você se interessou por ele, basta clicar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, já está o link para você adquirir. E em breve aqui no canal vamos ter mais reviews como esse, como o review do Breu que eu usei aqui nesse arco, que é o Gustavo e Bernadel. Musical Cordas, a melhor loja para nós, a galera das cordas, né? Uma loja que pensa como o músico profissional pensa, então você só tem a ganhar comprando na Musical Cordas. Deus abençoe e até o próximo vídeo!